Muito bem, agora tratando sobre equilíbrio ácido-base fora do meu acoso. Então, como a teoria de ácido-bras de Bronsted-Lowry e consequentemente a teoria de Lewis são mais abrangentes do que de Arrhenius, a priori qualquer elemento ou composto químico são passíveis de um equilíbrio ácido-base. Mas vamos aqui nos focar na teoria de Bronsted-Lowry. Quando a gente trata da teoria de Bronsted-Lowry, o que é que nós temos? Em termos de solventes orgânicos, nós temos solventes chamados apróticos, ou seja, solventes que são inertes por natureza, ou seja, que não possuem propriedades ácido-base. Como é o caso do benzeno, do tetra-hidrofurano, da dimetilformamida e etc. Então, normalmente esses solventes são substâncias que são, até um certo intervalo, possuem inércia química muito grande e normalmente são utilizados como meio para que se reaja um determinado composto químico. Então, esses aí são solventes clássicos utilizados na química orgânica. Mas também nós temos solventes chamados de anfipróticos, ou seja, são solventes que de fato possuem propriedades ácido-base, como é o caso do ácido acético-glacial, ou seja, o ácido acético possui alta pureza. A amônia também em alta pureza apresenta o equilíbrio ácido-base e assim por diante. Então, todo solvente que é chamado de anfiprótico, ou seja, que pode doar e receber prótons no equilíbrio, são autoionizáveis. Então, nós temos aqui o exemplo da amônia. Então, se nós tivermos duas moléculas de amônia, a gente pode pensar na formação desse equilíbrio. Então, forma-se o íon amônio de carga positiva e o íon, esqueci agora o nome desse ânion, acho que é ânion amina, é, exatamente, é o ânion amina. Então, a amônia sozinha, duas moléculas de amônia sozinha, entram em equilíbrio e podem formar esse tipo de equilíbrio. Também o ácido acético-glacial permite esse tipo de ionização também. Então, todo solvente anfiprótico é capaz de se autoionizar. E, claro, como todo equilíbrio, existe uma constante associada entre as concentrações das bases e ácidos conjugados pela base original. Então, existe sim um equilíbrio dentro dessa autoionização. Então, vamos aqui partir para o exemplo de uma substituição nucleofílica, que normalmente é estudada na química orgânica 2. A reação de substituição nucleofílica é um belo exemplo de uma reação ácido-base fora da água. Então, nós temos aqui uma substância chamada corometano-cloreto-dimetilo reagindo com o íon fluoreto. Então, nós temos aqui CH3Cl na presença do ânion fluoreto. Então, o que vai acontecer é uma reação química em que há uma substituição de nucleófilos. E qual é o nucleófilo em questão? É o ânion fluoreto. Então, qual seria aqui, portanto, se a gente enxergasse essa reação via teoria de Bronsted-Lowry, qual seria a base ou ácido? Ficaria um tanto complicado porque a gente não sabe quem está doando prótons, quem está doando do oxílio ou coisa do tipo. Mas a gente consegue enxergar melhor utilizando a teoria de Lewis. Por quê? Porque agora nós estamos vendo tudo em função da densidade eletrônica. Então, veja só. Se eu tenho o cloreto-dimetilo, está aqui a molécula, aqui no lado direito do slide. Então, aqui nós temos o cloreto. Então, o cloreto é mais eletronegativo que o carbono. Então, essa bolinha verdinha aqui é o cloro e essa bolinha grafite é o carbono. Então, o carbono certamente estará com uma densidade eletrônica menor por conta da presença do cloreto. Então, nós temos o flúor com densidade eletrônica alta. Então, sua carga é negativa. Então, esse aqui é o nosso nucleófilo. Então, se o nucleófilo tem uma reação ácido-básico com o eletrófilo, qual o eletrófilo que vai sobrar dentro dessa reação é justamente o carbono. Então, o carbono positivo, por conta da diferença de eletronegatividade entre cloro e carbono, é que dá o caráter eletrofílico do carbono. Portanto, temos aqui uma reação ácido-básico. O nucleófilo fluoreto vai atacar o eletrófilo carbono. E aí, nós temos uma substituição do cloro e o cloro se torna cloreto. E se a gente pudesse enxergar essa reação, como é que seria? Então, nós temos aqui o cloro desse lado e o flúor do outro. Então, vocês podem perceber, quando há a aproximação do flúor para o centro do carbono, que é positivo, há aí uma coisa chamada de estado de transição, porque há a formação de um composto intermediário, que é o chamado composto positivo, que é aí nós temos a quebra da ligação do cloro carbono com a formação do flúor carbono. E aí acontece isso. Então, o cloro é ejetado da ligação. Então, nós temos, de fato, o que nós temos, de fato, é algo assim. Então, nós temos cloro deixando de formar a ligação com o carbono, com os hidrogênios, e formando a ligação com o flúor, nós chamamos isso de estado de transição, a gente representa assim. Então, como o cloro, de fato, é mais eletronegativo, ele vai levar o par de elétrons para si e forma cloreto. E forma cloreto, melhor dizendo. E já o flúor, como ele já é eletronegativo por natureza, é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, ele vai doar o par de elétrons para formar a ligação com o carbono. Então, nós temos exatamente essa configuração quando temos a substituição nucleofílica. E como nós temos os dois reagentes simultaneamente sendo formados, então nós temos o chamado de substituição nucleofílica de segunda ordem, porque a reação depende da concentração do floreto e também do alometano anterior, ou seja, do corometano e do flúor. Então, essa foi uma breve revisão das teorias ácido-base, e agora nós vamos tratar sobre a parte de equilíbrio entre ácidos que são polipróticos e bases que são polipróticas e algumas propriedades interessantes que daí surgem. Então, até lá! Tchau!